E aí galera, beleza? Tudo bem? Primeiramente, né? Feliz Ano Novo a todos, nossos inscritos, todos os nossos amigos aí no canal, no YouTube, DJ PC Matos. E hoje é um dia diferente dos demais. Ô Virginia, para de atrapalhar a filmagem, por favor. Adivinha quem está aqui na área. Olha só, a gente vai até tímido, mas é um dos melhores DJs aí no Rio de Janeiro. DJ Sidney, é uma honra recebê-lo aqui no meu canal. E esse vídeo vai pro teu canal também, hein, cara? Valeu, valeu. Muito obrigado ao DJ PC Matos, a pior casa dele, humildemente, aqui nos recebê-lo aqui com maior humildade. E é isso aí, meu querido. Muito obrigado pela sua... Pela sua corrida, né? E feliz Ano Novo a tomar mais água no canal. Feliz Ano Novo pra você, muita saúde. Obrigado. E muitos inscritos nesse ano aí no Ano Novo. Valeu? Ah, o que eu sei também. Eu gostei da... Uma vez a gente conversando com o telefone, né? Ele falou assim pra mim, assim, se eu pudesse, se todos nos inscrevesse no seu canal, eu passaria pra ele sem problema algum. Galera, então tá, olha só. Hoje é um momento completamente atípico, tá? E eu e o Silvio vão fazer várias entrevistas aí com relação à história da música. Eu sei que ainda há muita dúvida sobre House, sobre funk, melody, disco music, techno pop, synth pop. Quer dizer, são muitas ramificações que ainda eram de ninguém. E na nossa época era bem cru, né? Era funk, dance, house, acabou. Rock, pronto. Hoje é que a gente tem variações, né? Ele, é... Vertente, né? Na música, né? Dance, stand, synth, pop, não é isso? Você que entende mais disso aí, pessoal. Olha só. Por exemplo, aqui. Eu tava conversando com ele. A gente tá com o discurso do couro. Aqui já na ponta da agulha. Aqui tem a versão, stand, dance, mix. Só pra vocês entenderem. TNT, beats e rádio e versão. O que é que eu quero dizer? Não tinha nessa época escrito freestyle versão, Miami-Base versão. Não tinha. Tá entendendo? Ou tinha na dance mix, stand mix, versão remix, house, né? Versão house, até nem que eu lhe vazia. Não pode fazer um house. Ou o próprio stick beat tem versão house. Entendeu? Então aí, vamos trocar ideia. Então agora começando aqui nas pickups de Jay Sidney. É isso aí, galera. E começando em alto estilo, as mais pedidas do funk das antigas. Não é não, Sidney? Ih, moleque, a pancada fomeu. Vou pegar. Cadê o fone do DJ? É, moleque, a pancada fomeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem sabe faz ao vivo. DJ, DJ Sidney. Segura essa, mané. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música E aí galera, beleza? Tudo bem? Pra quem dizia que é ser Marcos e DJ Cisnei Que mestre, isso aqui Eu tô tocando o presente Que eu ganhei de Natal do DJ Cisnei Freestyle Vamos só ter noche Melô da explosão, beleza? Um ano novo pra todos Um 10, uma vez pra galera É uma albina, é uma albina, é uma albina de Natal do DJ No Itacoaçu, Atlântico Beach House Bem-vindo, galera, bem-vindo, amor Pra todos aí no canal Sejam bem-vindos aí, sempre mais doando Vamos lá então, Cisnei Acordilha e balançando Então claro, eu acabei de iniciar com Style Com um hashtag, um bolso no meio E agora tem uma mito Cisnei Que tá com cheiro, né? Música 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 Vamos fazer o seguinte Vamos virar, tá? Música 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 E aí galera, o que o DJ vai ser uma arroz? Música Tira do meu chico, tira aqui Música 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 Vamos virar aqui? Música 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 Como é que vira aqui, amor? Música Música Como é que vira a câmera? Música Não, ele manda fugir ao dispositivo Música Segura aqui, Bruninho Música 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 O cara falou que tem que ligar a função de rotação do celular Música 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 Os áudios protegidos em direção do rádio. Para melhorar-se a bloquear temporariamente. O que é o Brasil? O Brasil! O Brasil! É isso aí! É isso aí! O Brasil! A gente que tem o trabalho na Música 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 Música